Eu gosto de louvar, mas eu não tenho aquela voz bonita. Mas eu creio que quando eu louvo, Deus escuta a minha oração. Glória a Deus! É através do nosso louvor, a gente evangeliza, a gente faz muitas coisas. E isso, eu estava me perguntando isso a Deus. E Deus, Ele confirmou também a palavra da irmã. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Glória a Deus! Louvado seja Deus! Aleluia, eu vou voltar e te espero que os irmãos me ajudem. Amém? Graças a Deus! Eu ajudo sim! Glória a Deus! Respira com o sol e confere os teus milagres. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigada! Deus de poder e glória! Sato Eli! Que coisa forte, Jesus! Maravilha! Boa alegria! Ele falou muito ao meu coração. E Deus, Ele falava muito comigo. Então, assim, eu estava meio carinha. E Deus, Ele usou a minha mãe para colocar esse louco. Ele ficou aí. Nossa, assim, eu estava aqui no coração. É! É! Galore! Olha! Espírito Santo, Eu não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor Fogar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a Tua presença Da minha avaliação Tinha contado a todo dia Mas de repente a gente se perde Porque a vontade da carta Ela tá no meu salto E a gente vai contar a vontade da carta E mandar a justiça de Deus Mas hoje a gente quer dizer Hoje a gente adora ter Que a gente é uma cidade de vítima Aleluia! Arrependido de tudo que fez Quero voar Eu quero voar Não quero voar Quero voar Não quero voar Não quero voar Não quero voar Eu quero voar Será que voar Você vai ter elemente molhar Me molhar Me lavar Me ensinar Me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molhar, me lavar, me inspirar E arde outra vez no meu coração De braços abertos quero te receber Filho meu estava esperando você Pra ser pra mim é tudo o que eu sonhei De braços abertos quero te receber Se eu estava esperando você Pra que você é tudo o que eu sonhei De braços abertos quero te receber Filho meu estava esperando você Pra que você é tudo o que eu sonhei De braços abertos quero te receber Filho meu estava esperando você Pra que você é tudo o que eu sonhei De braços abertos quero te receber Filho meu estava esperando você Pra que você é tudo o que eu sonhei Filho meu estava esperando você Filho meu estava esperando você Eu não falo por gritar, porque tudo é pra Deus A honra é dEle, a glória é dEle Eu não quero glória, a glória não chegou Eu não quero mais viver Vou notizar Tua presença Salve o Senhor, onde quero voltar Vou para o início de tudo por Deus De quando eu era feliz Senhor, eu sou o nosso primeiro amor Senhor, eu quero te presença Eu não quero mais viver E eu vou dar em todo o dia Eu sou a presença, eu sou a minha filha Sabe, eu sou a presença, eu quero te encontrar Sabe, eu quero te encontrar Sabe, eu quero te ver, Senhor Muitas vezes eu sou a presença Mas eu sou a presença Mas vocês têm misericórdia da nossa vida Eu sei, vamos saber, amor Confesso que andei perdido Mas hoje eu sou a presença Mas hoje o dia eu vou me dançar Arrependido Eu sei, vamos saber, amor Quero voltar, Senhor, para os teus rios Amém! 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 Olhe, 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 olhe. E assim, outra vez, no meu coração